Bom dia pessoal, me chamo Rovian do canal Uber nas Horas Vagas, dois anos de aplicativos, tá, estou aqui em Porto Alegre agora, vim parar longe onde eu não poderia parar essa hora, vou explicar pra vocês o que aconteceu, tô com uma corrida Zona Norte, Zona Norte aqui é gigante, né, e eu pensei, bah, essa hora, né, seis horas da manhã vai ser pro aeroporto, né, não, 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 aí do aeroporto lá, pode ver que eu tô bem pra trás do aeroporto, no aeroporto ali pra voltar onde eu costumo trabalhar essa hora da manhã, ali que eu sei que eu não pego corrida tão longa, né, tipo, ah, dá uns 15 minutinhos ali se precisar voltar vazio, senão eu já saio do aeroporto, já entro dentro do bairro, já pego alguma corrida ali no meio e tá tudo certo, mas não, era bem mais longe que o aeroporto, como vocês sabem, antes das oito tem que estar no meu serviço, né, que são três cidades para frente ainda, né, se vai embora, então, estou nesse momento a uns 45km da minha cidade, uns 40, eu acho, uns 40km da cidade que eu trabalho, tá, então eu preciso direcionar o aplicativo, voltar, azar que vamos ter que torrar o gás, o gás é pra isso mesmo, quando precisar rodar vazio não se preocupar tanto, né, tanto, tanto faz parte, sabe que ontem eu carreguei uma tia, sabe aquelas, sabe aquelas pessoas que tem umas manias de perseguição louca assim, louca, 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 aquelas pessoas que falam que vacina pra gripe é pra matar os idosos, é pra matar todo mundo, que o governo quer matar todo mundo, pra deixar de pagar os, 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 as aposentadorias pros, pros idosos, tal, tal, o governo tá gastando muito, cara, entrou nessas nóias pra mim, cara, eu, logo eu que trabalho com vacina, vocês sabem, eu trabalho no Posto Saúde, sou vacinador também, tá, vacino todos os bebezinhos, todo dia, um monte, vacino os idosos, vacino as pessoas todas de uma maneira geral, né, mas vacina da gripe faz parte, agora já acabou a campanha, mas eu vacino, quando eu tenho campanha de vacina da gripe, eu trabalho feito animal, chegou a ficar com dor no braço, tanta vacina que a gente dá, né, num mesmo dia, assim, depois por vários outros dias, então não existe isso, cara, não existe isso de o governo querer matar, o governo dá a vacina pra evitar com que, com que o pessoal fique mais doente ainda e encham os serviços de saúde, entendeu, porque gripe é uma coisa que tá aqui pra nós, aqui no sul, é muito comum, então a vacina da gripe serve pra evitar alguns tipos de gripes mais, mais pesadas, vamos dizer assim, e o pessoal ficar todo mundo doente, deixa eu ligar a luz melhor aqui, que eu acho que, tá, aê, melhorou, liguei a outra luz aqui, tá, tava vendo aqui meu carro, tá uma bagunça por dentro, vou fazer um vídeo sobre bagunça dentro do carro, tá, o que que eu pensei em falar pra vocês agora, hoje, nesse vídeo, tá, eu tava, dei uma olhadinha na fila do aeroporto, aqui na fila do aeroporto, tem 31 carros, 36 carros agora de manhã, tá, e eu lembrei que teve uma modificação aí no aeroporto nosso aqui, eu acho que eu não comentei em vídeo nenhum, né, não aparece mais o destino da corrida aqui, pra nós, né, na Uber, né, na verdade, o que acontece, antigamente o pessoal dava um jeito de, tinham, tinham o aplicativo, aquele aplicativo, o mais antigo, a versão mais anterior, que eles faziam aquele rolinho ali que desligava os dados móveis, não, botava no modo avião, né, iniciava a corrida, viam pra onde era a corrida, não era pra onde queria, cancelava, seguia na fila, né, depois a Uber foi cortando isso aí, hoje em dia ninguém mais tem essa versão, parece que ainda essa semana um pessoal que ainda usava, pegou e recebeu a mensagem da Uber que essa versão não funcionava mais, que tinha que baixar a nova versão, então o pessoal que fazia, eu sei que muita gente fazia isso por causa de segurança, tal, tal, mas muitos outros usam, usam isso só pra pegar corridas boas, tá, só pra pegar corridas boas, principalmente no aeroporto, então é o que eu digo, alguns, né, pagam pelos outros, o resultado, esse aí não funciona mais, no aeroporto aqui, aqui na região metropolitana, passou-se a se mostrar o destino da corrida, não o destino, sim a cidade, tipo, ah, Porto Alegre, Zona Sul, Porto Alegre, Navegantes, Menino Deus, né, tipo, alguns bairros de Porto Alegre, hoje Porto Alegre tá na maioria dos bairros, Canoas, por exemplo, aparece só dois bairros, depois Esteio, Sapucaia, né, aparece corrida para Gramado, corrida para Caxias, que são corridas de mais de 100km do aeroporto pra lá, então são as corridas que o pessoal gosta de ficar esperando no aeroporto. E no aeroporto eles tiraram agora a função destino, não aparece destino, né, e o pessoal tá dizendo que não aparece nem se é corrida longa, mais do que eu conheço, 45 minutos, ou seja, o Uber agora deixou o pessoal do aeroporto todos às cegas, né, isso é bom ou ruim, né, gente, para algumas pessoas que faziam as coisas certinhas, é bom, né, é ruim, quer dizer, desculpa, o pessoal, por exemplo, que mora mais longe, lá para a região de Novo Hamburgo, né, tem o nosso amigo aí do Uber na Prática, né, tem o canal no YouTube também, dê uma olhada, Uber na Prática, tá, que ele mora em igrejinha, né, ele usava, tentava uma corrida de volta para voltar, então para ele era importante saber mais ou menos o destino que fosse pelo menos para o lado dele, né, que o aeroporto, né, fica localizado, daí pode vir para o lado contrário, pode vir para entrar para Porto Alegre, Zona Sul, Alvorada, Viamão, né, mas enfim, né, foi o que o Uber fez para parar os rolos dentro do aeroporto. Se vai parar, eu não sei, né, o pessoal aí da, o pessoal, o pessoal que costuma ficar procurando meios de fazer alguma coisinha que o aplicativo não quer, estão sempre em atividade, daqui a pouco eles acham uma outra função aí para descobrir, né, o destino do passageiro. Mas, aconteceu isso então aqui no aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, não aparece mais o destino para ninguém, para ninguém, para ninguém, né, o pessoal que fazia coisa errada, se ferrou, né, nesse primeiro momento, eles vão tentar achar uma outra forma, tomara que não achem, e o pessoal que fazia tudo certinho, que precisava das corridas para alguma direção, que fosse assim, para voltar para casa muitas vezes, usava o aeroporto, porque acaba caindo corridas mais longas, e isso aí se ferraram. Como sempre, alguns pagam pelos outros, que nem a gente sempre paga, né, pelo motorista que ferra o passageiro, né, que não quer buscar, que faz ele pagar a taxa de cancelamento à toa, muitas vezes, né, cai no próximo, que é nós, daí o cara chega lá e não quer pagar a taxa de cancelamento, fica brabo, vai lá e avalia a gente mal, então é o que a gente sempre fala, uns pagam pelos outros e não tem o que fazer, né, vamos ver o que vai rolar aí, se vai rolar mais papos aí. Gente, eu perguntei ontem para o pessoal, né, se alguém tinha mais informações sobre o tal da categoria nova lá, que está sendo criada em Belo Horizonte, lá da 99 Pop, lá, né, parece uma imitação da Uber, do Clube 6 Estrelas, né, só que o pessoal disse que eles só liberaram por enquanto como faz para te entrar nas categorias, entendeu? Não qual é a tua vantagem em cada categoria, não saiu ainda a vantagem da categoria. Achei estranho, sinceramente achei estranho, né, estou esperando alguém me dar uma resposta e ver se alguém já sabe quais são as vantagens de cada categoria, né, porque dessa forma parece que eles estão incentivando os motoristas a fazerem, mas não estão dizendo qual a vantagem que vai ter, né, meio estranho. Para quem trabalha só com 99 Pop, pá, perfeito, isso aí toca ficha, vai lá, independente da vantagem que for, né, tem que rolar mesmo. Mas agora quem está em cima do muro ali, quem não sabe qual escolhe, né, se prefere fazer o Clube 6 Estrelas, ainda, por mais que esteja dando pouca vantagem, vai motoqueiro animal, cheio, mas que nojo que me dá. Aí o que aconteceu? Isso aí que aí quem não sabe, está em cima do muro total, entendeu? Para quem já é, tipo, já prefere 99 Pop, show de bola, toca ficha. Para quem não, para quem está em cima do muro ali nas duas, né, não sabe para onde vai, ó, passei perto do aeroporto, está mandando eu tirar aqui o destino, mas eu não quero ficar dentro do aeroporto, não dá para mim, não posso, não tenho tempo, não tem jeito. Então, vamos ver aí, se alguém souber as vantagens do tal, do clube novo aí da 99 Pop, aí nos passe, por favor, para nós poder informar aqui para todo mundo, tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo, espero que tenham gostado do vídeo, mas era para informar para vocês sobre o rolinho do aeroporto mesmo, que agora complicou mais um pouquinho o pessoal que gosta de fazer um rolo no aeroporto, né? E é isso aí, esses são aqueles vídeos que eu tomo deslike pra caralho, porque o pessoal que faz rolo também acompanha os canais do YouTube, né? Toda vez que eu falo, que eu falo alguma coisa aqui, de alguma coisa, de coisas erradas que o pessoal faz, não totalmente errado, mas sim que a plataforma não quer que faça, vamos dizer assim, são os vídeos que eu mais tomo deslike, mas não dá nada, está tudo certo, quem gostou do vídeo, quem faz tudo certo aí, dá o likezinho no vídeo para eles subirem as pesquisas, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, e estamos voltando para a minha cidade, agora na frente do aeroporto, vamos ver como é que está a fila já, ah, não, baixou um pouquinho, estava em 36, agora está em 31 carros, não fico aqui, não posso, foi, gente, um abraço!